Começamos essa transmissão com uma informação triste, gente, que acaba de chegar. Ela, Mariana, que tinha 27 anos, ela era uma atleta, fazia ciclismo no Espírito Santo e era, inclusive, campeã da modalidade que ela disputava. No entanto, gente, aos 27 anos, repito a idade, porque era muito jovem, ela sofreu um mau súbito. Já, já, todos os detalhes pra você dessa informação que acaba de chegar. Antes, um recado rápido pra quem não tá inscrito aqui no canal. Pra fazer isso é rápido e fácil, só clicar no botão vermelho da inscrição. Não esqueça também de ativar aí o sininho pra receber as nossas notificações e você me encontra ainda no Instagram. É o arroba jornalista fernando borges gratidão. Como vocês tão vendo, né, eu tô bem gripado, tô terminando aqui a minha viagem já voltando aí pro Rio de Janeiro e aí a gente recebeu essa informação muito triste, gente. Uma atleta, a Mariana Merlo, de 27 anos, tava com a família numa tarde, nesse final de semana, quando, de repente, ela começou a se sentir muito mal. E a Mariana Merlo, ela teve um mau súbito. Foi levada pra o hospital. No entanto, os médicos não conseguiram fazer muita coisa e ela acabou falecendo. Muito triste, foi tudo muito de repente, a família, é claro, tá muito desolada com tudo isso e a gente, mais uma vez, manda nossos sentimentos. Te encontro na próxima conexão.